E aí, tudo bem, Aguilado? Tudo beleza? Tudo certo? Estou começando mais um videozinho de Crossout e hoje nós vamos falar sobre as facções Quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos E no finalzinho eu vou dar uma dica, vou mostrar uma coisa pra quem tá iniciando, iniciando mesmo Porque quem tá iniciando, iniciando mesmo, só vai saber sobre isso depois que conhecer outras facções Conseguir entrar em outras facções e montar novos veículos, tá galera? Mas primeiro eu vou falar o ponto forte e o ponto fraco de cada facção Esse vídeo pode ficar um pouquinho demorado Mas já clica no sininho e já se inscreve no canal caso você não seja inscrito E clica no sininho pra receber todas as notificações do canal Bora lá falar sobre as facções Os engenheiros Os engenheiros são a facção que todo mundo começa, não tem como sair dos engenheiros Diferente das outras facções que você pode mudar de uma ou pra outra, tá? Eles não tem armas muito fortes, são armas médias, de curto alcance, longo alcance, médio alcance Por que eu falo que eles tem todos os tipos de arma? Porque eles tem as Machines Guns, que são boas em média e curto alcance Eles também tem as Shotguns, que são boas em curto alcance E eles também tem os Cannons, que são boas em longo alcance Sua velocidade de movimento é uma velocidade mediana Ponto fraco Seus carros normalmente tem pouca energia Ou seja, você não consegue equipar com muitas armas um carro de um engenheiro A não ser que você coloque uma bateria ali pra dar mais energia pro carro Um gerador de energia e assim por diante Sua defesa é um pouquinho maior que a dos Lunatics e menor que as outras facções Então vamos lá, vamos pegar aqui um carrinho dos engenheiros Aqui, vamos chamar já os bots aqui E aí eu vou falando outras coisas bacanas dos engenheiros Outra coisa bacana dos engenheiros É o fato deles terem o... É... como fala? É o Apple Cooler, né? O resfriador de arma Eles tem o resfriador de arma Além do resfriador de arma, eles tem um radiador ali também Que faz com que as armas durem mais tempo atirando E quando elas esquentam Elas esfriam mais rapidamente Então isso aí ajuda bastante Outra coisa bacana que os engenheiros têm É o tanque de gasolina maior, né? Que numa batalha vai te dar 10 pontos de gasolina Caso você mate na... Mate inimigos na batalha Se dê bem na batalha, etc E tal É... É... Tô tomando um couro aqui, hein? Tô tomando um couro Mas é isso, os engenheiros É isso daí E agora vamos para os Lunatics Lunatics Pontos fortes Lunatics Armas muito potentes de curto alcance E são extremamente velozes É a facção mais rápida que tem aqui do Crossout Essa facção, além de ser muito rápida Ele tem armas muito boas de curto alcance Que são shotguns, mísseis não teleguiados E as serras Essas serras aqui Dá uma dor de cabeça Loucão, né? É bem complicado lidar com uma serrinha dessa É muito complicado O motor deles Eles têm um motor que aumenta a velocidade Já o motor raro é extremamente rápido O motor é espetacular Mas você pode ver que é tudo curto alcance E vamos pegar um carro aqui Que já tá pronto aqui Dos Lunatics O ponto fraco dos Lunatics Olha lá Pum, 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 pum Isso aqui é muito bom O ponto fraco dos Lunatics É sua vida Ele tem uma vida muito baixa Então se você pegar uma facção aí Que tem armas pesadas Pode ser que um tiro só te mate A vantagem que você tem contra essas facções de armas pesadas É a sua velocidade E essas serras aqui Quando pega alguém Alguém cheio Meu, corre, velho Corre porque a serra faz estrago Ai, vou ficar preso Ah, não, vai dar ruim Peguei um aqui, ó A serra vai... Eu quero colar em um com a serra Olha aí, colei Olha o estrago que a serra faz Vai comendo o cara vivo, velho Essas serras aqui é muito violenta O ruim dos Lunatics é isso Muito pouca vida Mas a vantagem deles é a velocidade Agora vamos falar dos Nômades Os Nômades, particularmente É a minha facção predileta Por causa do meu estilo de jogo A sua facção predileta Vai depender do seu estilo de jogo, tá? Mas os Nômades é minha facção predileta Em questão de velocidade Ele só perde para os Lunatics Então eles tem uma velocidade muito boa Confronto de média distância Eles são excelentes Eles são uma facção Que, meu Vai ficar girando em volta de você Numa distância mediana Dando tiros de rajada com machine gun Tirando bons damages Tirando um bom damage mesmo Que por causa das suas armas As suas armas, a maioria das suas armas São machine guns E que são muito boas de média distância Além disso, tem o drone Que também é muito forte Porém é um papelzinho, tá? O drone O drone, tipo, se o cara der um sininho Ele mata Mas ele é muito bom também Porque dá um bom damage Aqui, ó Tudo média distância aqui São armas muito fortes Em média distância Eles também tem um motor de velocidade Épico E um motor de velocidade raro Mas nada se compara Ao motor de velocidade Dos Lunatics Mas eles tem Uma boa defesa Também A questão de estrutura De defesa deles A estrutura de defesa deles É melhor que a dos engenheiros A melhor que a dos Lunatics Sempre a estrutura de defesa deles Dá para deixar Acima de mil Sem perder velocidade Sem perder muita velocidade Você consegue destinar Uma defesa Acima de mil E com armas Extremamente Poderosas Essa é a vantagem Deles Acho que é A facção Mais bem equilibrada Outra coisa bacana Que eu gosto muito Nos Nomads É Esse motorzinho aqui Esse motorzinho aqui Que é o Chamelion Ou o Camaleão Sei lá O que é O nome Esse motorzinho aqui Deixa o seu carro invisível Por um período Ou até você dar um tiro Ou receber um tiro Então o bicho pegou Fique invisível E sai fora Sai fora Eles estão com uma velocidade Mediana Esse carro ele está bem pesadinho Uma velocidade mediana 1117 de defesa 1117 de defesa E com armas Extremamente Fortes Eu chamei os bots Olha essa metralhadora Aquela metralhadora Tipo Rambo Olha isso Nossa Atropelei alguém aqui Sem ver E eles são Extremamente A velocidade deles É muito boa Mas eu estou tomando prejuízo Ah Arrancaram minha arma Velho Arrancaram minha arma Mano Fiquei bravo É tiro que não acaba Mais Agora vamos falar Sobre os Scanvegers Os Scanvegers É a facção Peso pesado Vamos dizer que Essa é É A facção ali Linha de frente Que fica com os torpedão Míssel teleguiado Bazucona Porém E uma estrutura de defesa Extremamente alta Você pode ter aí Muita defesa Muita defesa Mesmo Aguentar muita porrada Pra segurar Um cara dessa facção aqui Um carro dessa facção Mano Você vai ter trabalho Pra derrubar Porque o cara tem defesa Pra De sobra Pra aguentar Muita porrada Armas muito fortes De longo alcance Porém Armas lentas As armas deles São Extremamente lentas Mas São Extremamente fortes Aqui Vocês podem ver É bazuca Tem uma serrinha aqui Tem Torrentes Que são torres De Que atiram Outra bazuca Um lançador De míssel Doido aqui Míssel teleguiado Guiado Tem motorzão Só que o seu motorzão Não é tão rápido Como a dos nômados E dos lunatics É É um tanque Bem equipado Com bastante energia E bem Potente Mas Muito lento Vamos pegar aqui O carro mais pesadinho Deles Olha Sente o poder Da arma do cara Pum 220 De longe Aí você solta Os míssel teleguiados Aqui Pum Pum Já foi Só vou encostar ali E errei Só que Olha a lentidão Para a arma Virar Olha a lentidão Para a arma Acompanhar E o carro Ele é bem lento Muito lento O carro Mas vamos Vamos que interessa Vamos chamar os bots Vamos chamar os bots Olha o louco O carro está resistente Ali Chamei os bots Vamos lá A desvantagem deles São os nômades E os lunatics Por que Apesar de ser muito forte Se você ficar girando Em volta dos caras Olha Os caras ficarem girando Em cima de mim A minha arma Não acompanha Eu tenho que saber Como eu vou acompanhar Isso daqui Porque as minhas armas Não acompanham Porém Como os caras são papel O prejuízo é grande Olha lá Então a vantagem deles Armas muito poderosas Mísseis teleguiados Porém Ponto fraco Muito lento as armas E difícil de acompanhar Veículos rápidos Agora vamos falar Sobre os Step Wolf Os Step Wolf É uma facção Meio que desconhecida Lançou junto Com o lançamento Do jogo Ele não estava No beta fechado O pouco que eu conheço Do Step Wolf São veículos Bem pesados Tá São veículos Bem pesados Alguns meios Futurísticos Aí Com bastante Defesa Porém As suas armas Consiste Em drone Ou Em uma Metralha Uma machine gun Automática Você não controla Essa machine gun Ela vai Atirar no alvo Automático E tem um Lança missus Aí Que você Vai controlar O lança missus Então você vai esquecer O seu veículo E vai controlar O míssel Dele É muito bacana É tipo Uma facção Pra você Ficar paradinho Numa distância Razoável Matando os caras De longe É bem isso daí Vamos pegar Vamos pegar o melhor O melhor veículo Deles Aqui O melhor veículo Deles Tem isso daqui Eu quero com Lança missus Aqui ó Com lança missus Ó O missus Tá liguado A arma é automática Tá vendo que ela Tá tirando automática Né Inclusive eu tenho Na minha conta oficial Essa arma É uma arma automática Ó lá Ela atira sozinha Agora nós vamos pro míssel Saca só que beleza Você controla o míssel Então é uma facção Pra você ficar de longe Paradinho Dando apoio Pra galera Ó lá Vou chamar Os bots Pra vir Vou acertar Aquele bot Lá com o míssel É eu Eu acho que Acertei a árvore É Não era bem a árvore Que eu queria acertar Mas Tudo bem Vamos ver o próximo bot Que vai vir Ah não Acertei um Vamos sair andando Vamos sair andando Vamos sair andando Não Ah não era pra acertar Meu carro parado Não tio E eles não são muito rápidos Tá Os veículos são Lentos Ah eu capotei É sério isso produção É sério isso Mas ainda soltei o míssel Bum Mas é isso galera Essas são as facções Aí Do Crossout Mas eu vou Falar o segredinho Pra vocês Que tá começando Mesmo Tá bem no início O que que vocês vão Aprender Não adianta Vocês montarem Um veículo Usando só os itens De uma facção Tá Você tem que saber Agregar itens De todas as facções Por exemplo Esse carro que eu montei Eu estou usando As machine guns Dos engenheiros Estou usando A cabine E as estruturas Dos nomads E ainda estou usando E ainda estou usando Uma shotgun E um motorzão Dos lunatics E ainda Uma estrutura Aqui dos Scavengers Também Meu E aí você consegue Montar Um veículo Picudo Veio Veículo Veículo Pica Aqui Tá com quase mil De defesa Dá pra aumentar A defesa Vamos chamar Os bots Vamos chamar Os bots Uma velocidade Muito alta Olha como ele é rápido Eu já vou pra cima Daquele bot Ali Só com as machine guns Eita Já era É 12 neles Costou em mim Eu dou de 12 Um Já era Esse já era também Saca só Tá uma beleza Esse carro Por quê? Porque eu soube Usar o que tem de bom Em cada uma Então Mas também Vai muito Do seu estilo De jogo Esse é um estilo De jogo Que eu gosto Eu também gosto De veículos pesados Tá Mas Eu tô gostando Muito de jogar Com esse carro Aqui Que eu fiz Já foi atropelado Também aqui Aqui ó Curta distância Média distância Curta distância Agora segura o dedo Já era Agora vamos pro meu carro ali ó Então O segredo Não é você se prender A uma facção Cada facção Tem o seu ponto forte E o seu ponto fraco Nesse carro aqui Eu tô usando Até o Resfriador de arma Que vem Nos engenheiros Tá galera Então Esse é o segredinho Pra quem tá começando Cada facção Tem seu ponto forte E seu ponto fraco Mas Você tem que saber Trabalhar Com a estrutura Com as armas De todas as facções Beleza galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Taca o dedo no like Taca o dedo no joia Valeu Um forte abraço Pra todos vocês E fui galera Transcrição e Legendas por Quintena Coelho